Salve, salve galera do Narguileiros Online, estamos aqui na inauguração do meu parceiro, essa loja fantástica aqui. Gostou? Ficou bonito? Maravilhosa, muito obrigado pela recepção master aqui. Vocês já são de casa, a gente já faz tempo, hein? Eu vou mostrar um pouquinho da loja pra vocês, vou mostrar a galera aqui pra vocês que todo mundo já tá fazendo aquela farra, aquela bagunça sensacional, né, Didier André Calisto? Loja sensacional. Pesada. O Vander morou, mas Votopi com muito amor e carinho pra vocês. Tem bom calibre aí hoje? Hoje tem, tem Open de Tangiers. Tem Open de Tangiers. Meu Deus do céu, cara. Convidaram pra melhor festa do mundo aqui, olha. Ah, eu sei. Eu vou deixar no box de descrições aí um endereço bonitinho, quem quer conhecer aqui em Guarulhos, sensacional, região de São Paulo, todo mundo bem loucura. Então é isso, vamos mostrar todos os detalhes dessa loja maravilhosa, acompanha aí, chama-se. Agora nós só vejamos tudo, 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 tudo. We just see everything, we just see everything You seem so rehearsed, but do you really care? I always feel like you're never aware You're a part of me, but we're so apart Where is your heart? Now I, I, I don't wanna live To sleep Thinking about everything we could be Let's just see what comes to be She said We're all made in Hollywood Fake loving and hating on silver screens Believing everything we come to see Go outside It feels so good We're loving and hating and making scenes Now we just see everything we believe 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 aqui? É nóis, né? Dá água na boca? Dá água na boca. O que você tá babando aqui? Água na boca? Não. Ah, moleque! Chama o que, né, Wilson? Chama nóis. Chama, moleque. Vem cá, moleque louco. Vem cá, moleque louco. Dá um salve aqui, ó. Tem boca livre hoje aqui? Hum, não. Bota pra galera. Meu Deus do céu, cara. Isso aí é louco, cara. Que recepção, hein? Isso aí, galera. Uma loja em Guarulhos, hein? Top, sucesso aí pra galera aí. Obrigado pelo bom beijo, irmão. Tamo junto. Sucesso sensacional aqui, né? Só sucesso. Pode ator. Vem falar. Chama, né, moleque? Sem comentários. Um beijo pra vocês e até a próxima. Valeu? Beijo. Pô, seu viado. Vamos pegar uma coquinha aqui, ó. Né, galera? Tá ligado, né? Se não der os seus no Caliço, não é nóis, né, moleque? O bacana aqui, né, Andrézão, é que o pessoal não sabe se fica lá fora fumando um narga ou se fica dentro aqui comendo, ó. A galera não sabe. Se puder, o pessoal deixava um narga aqui dentro, comia e fumava, não é isso, ó? Nossa. Né, moleque? Tem que ser perfeito, né? Faz que ser me exaustão. Tá certo, tá certo, tá certo. Hum, chega aí. Vamos lá. Filma aqui. Ó. Open. Ó, open aqui e open aqui. Tá vendo? Qual vocês preferem? É isso aí, rapaziada. Esse foi um vídeo curto pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, né, Andrézão? Com certeza. Deu mostrando um pouquinho da loja aí. Lançamento chegando com força. Parabéns, Cardão. Obrigado, irmão. Sucesso. Muito bom. Bom tempo. Ó, obrigado pelo convite. E é o seguinte, ô, Cardão. Já vou deixar tudo isso bonitinho. Já mostrei a loja pra galera aí. E se você gostou desse vídeo, já não esqueça de dar esse like maroto aí pra fortalecer. Esplode, explode, explode. E vai lá no Instagram também, gente. Arroba Tanji Super Store. Segue nós lá. Segue nós, chama nós. Tamo junto. É na Arguileiros Online o quê? Chama nós. Valeu, 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 valeu.